Olá pessoal, eu sou a Lorenice Camargo e hoje eu vim trazer mais uma receitinha deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer uma sobremesa de travessa, uma delícia de abacaxi, que é super prática, rápido para você arrasar nas festas de fim de ano. Bora conferir? Para darmos início, eu começo aqui descascando o abacaxi. Eu tenho um abacaxi bem maduro, isso é importante para o resultado da sobremesa, porém ele está bem firminho e eu venho tirando toda a casca dele. Eu corto até grossinha, essa casca dá para utilizar para chá, para suco, enfim. Vamos utilizar só a parte da fruta. Após fazer tudo isso, vê se ficou algum espinho, alguma coroinha e vai tirando, vem cortando com a faca para que ele fique totalmente limpinho. Isso é importante também. Após ele limpo, eu vou cortar esse abacaxi em cubinhos pequenos. O que eu prefiro aqui? Eu gosto de cortar no comprimento, eu acho mais fácil, tá? Então, eu venho fatiando ele todo no comprimento e depois vamos cortar em tirinhas e depois em cubinhos. Aí fica mais fácil também descartar o caroço. Essa parte aqui que não tem caroço, olha, a gente fatia toda. Já aonde tem o caroço, no centro, eu já dispenso nesse momento, ó. Eu já retiro. E vou fazer esse mesmo processo com todo o abacaxi. Agora vou cortar no sentido contrário, para finalmente chegar nos cubinhos que precisamos. Olha só como fica lindo. Depois de todo o abacaxi picado aqui, me resultou em 550 gramas, tá? De abacaxi aqui já em cubinhos. Eu coloquei nessa panelinha e vou adicionar aqui 150 gramas de açúcar refinado. São 3 quartos de xícara mais uma colher de sopa. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Eu misturo bem aqui, ligo o fogo e vamos mexer essa preparação até o ponto que eu vou mostrar para vocês. Olha, ela começa a soltar a água. Esse açúcar começa a derreter, tá? E pouco a pouco eu vou reduzir toda a umidade que tem nesse abacaxi. Isso que é o importante. Eu preciso reduzir essa água, tá? Secar a água. Eu quero que reste aqui apenas a calda de açúcar e o meu abacaxi sem umidade. Vai virar tipo um doce de abacaxi. Veja como não tem excesso de líquido nenhum. Tá? Importante é mexer o tempo inteiro também para não queimar. Nesse ponto aqui, olha, quando não tem mais umidade nenhuma, já está bom. Eu desligo o fogo aqui e mexo por mais um minutinho, só para perder esse calor excessivo da panela. Vamos reservar em um potinho. Aqui em outra panela, eu vou adicionar 500 gramas de leite integral, 500 ml. Coloco também 25 gramas de amido de milho, duas colheres de sopa e misturo bem esses dois ingredientes. Quando estiver homogêneo aqui, eu entro com uma lata de leite condensado, 395 gramas, e coloco aqui também 50 gramas de gemas. Aqui eu utilizei três gemas, vai depender do tamanho do seu ovo. Eu furo elas aqui sobre a peneira, para escorrer somente o líquido. Eu não quero que passe essa película, tá? Essa película que deixa cheiro, eu quero retirar ela aqui. E agora sim, vamos ligar o fogo e mexer essa preparação sem parar, sempre no fundo, nas laterais, até me engrossar e chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Olha, pode observar que já começou a engrossar. Engrossar rapidamente, tá? É importante que nesse ponto você continue mexendo sem parar no fundo e nas laterais. E deixe cozinhar por cerca de um a dois minutinhos aqui, tá? Pelo menos um minuto aí, para cozinhar bem o amido e não ficar com sabor residual. Olha, já chegou no ponto. Pode observar que as bolhas estão bem grossas. E nesse momento eu desligo o fogo e continuo mexendo aqui, para perder esse calor intenso. Daí vamos adicionar aqui uma caixinha de creme de leite, o HT. 200 gramas. Misturo muito bem, até homogenizar. E aqui o nosso creme já está pronto. Olha a textura, olha como fica brilhante e lindo. Depois de frio, ele vai encorpar. Tá? Vamos reservar. Aqui em uma planetária, eu coloquei 300 gramas de nata, um pote. E vou colocar 15 gramas de açúcar refinado, uma colher de sopa. Vou ligar aqui em velocidade média, baixa e deixar bater até o ponto de chantilly. Pessoal, para quem não sabe, a nata se encontra ali na parte refrigerada do supermercado. Em potinhos de 300 gramas. Hoje, eu não achei a marca que eu gosto aqui, tá? Eu estou utilizando uma outra. Fica bom, mas eu acho a da frimeza com um sabor muito mais delicado. Olha aqui, já chegou no ponto de chantilly. É esse o ponto aqui que eu quero. Aqui, eu tenho uma manga de confeitar. E vou usar o bico 1G da Hilton. Coloquei o bico aqui e vou colocar esse chantilly na manga de confeitar. Olha, eu preciso que ele esteja cremoso ainda, tá? Esse é o ponto do chantilly para a gente conseguir montar a sobremesa. Aqui, eu tenho uma travessa que ela tem 29 centímetros de comprimento por 20 de largura e 6 centímetros de altura. Ela é oval, mas você pode utilizar a que você preferir. Eu vou começar a montagem pelo nosso creme branco, tá? Que já esfriou um pouco. Já dá para a gente colocar aqui na tigela. Por cima desse creme, eu vou colocar o doce de abacaxi, tá? Que já está bem frio. Eu vou espalhar aqui para ficar de forma uniforme. E agora, eu venho com a manga de confeitar, ó. E vou trabalhar aqui no bico. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto da nata da frimeza? Pessoal, ela tem um sabor muito mais delicado. Vocês viram que essa outra marca que eu comprei aqui, ela saiu lá no ponto perfeito, mas aqui, ó, já está firme demais. E ela fica com um gosto muito forte de gordura. Não fica delicado. De todas que eu utilizei, realmente a da frimeza é melhor. Não estou fazendo propaganda para a marca, mas sou obrigada a falar que dá uma diferença gritante no resultado. Aí, eu coloquei uma camada em volta de suspiros para intercalar com a nata. Esse suspiro aqui, eu comprei pronto, é industrializado, mas tem uma aula muito bacana aqui no canal, que fica muito mais saboroso, tá? Vou deixar o link aqui para vocês na tela e na descrição. E vou colocar mais uma camada de nata. Gente, essa decoração é a gosto. Você poderia também espalhar a nata com a colher, tranquilo. Pode observar que ela está bem amanteigada, ela ficou meio firme. Podia ter batido até um pouquinho menos. E vou colocando aqui também os suspiros no centro. E pode completar com a nata, se você quiser, esses cantinhos que não ficaram bem preenchidos, tá? Poderia ter deixado um pouco de abacaxi para decorar. A decoração é a gosto. Pode decorar com lascas de chocolate. Enfim, aqui está pronta a nossa sobremesa. E eu quero mostrar a textura para vocês depois de geladinha. Olha só, gente. Vamos cortar para provar essa delícia. Olha isso. Eu tenho a suculência do creme. Eu tenho o doce de abacaxi, que é super equilibrado. A leveza do chantilly e para completar a crocância do suspiro. Tem como não ficar bom? Olha a textura dessa sobremesa. Bora pegar um pedaço do suspiro, porque tem que provar, é assim, já que vai comer tudo em uma garfada. Olha só. Gente, uma ótima sobremesa para agradar aí nas festas de fim de ano. Tenho certeza que você vai fazer sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e ajudem a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau.